Agora a gente fala de um assunto que ainda é tratado como tabu, o suicídio. São 800 mil casos por ano no mundo, um caso a cada 40 segundos. Por isso, todos os esforços para combater essa epidemia silenciosa são bem-vindos. As redes sociais se tornaram uma importante ferramenta na prevenção de casos, principalmente entre jovens, faixa etária que tem se tornado mais vulnerável. O som do rapper Das Quebradas, por pouco, não foi ouvido. Deque teve depressão e pensou algumas vezes em suicídio. A ideia está na letra e a história teve outro fim depois dele ligar para o 188, apoio voluntário de valorização da vida. A depressão é algo sério, é uma doença, saca? Então eu fiz para que tantas pessoas que estejam passando por isso consigam ter o auxílio através do número 188 e as pessoas que estejam ao redor dessas pessoas que estão passando por depressão consigam entender, meio que diagnosticar, né? Pô, a pessoa está precisando de ajuda, não é frescura. Depressão não é frescura. Mas, infelizmente, muita gente não segue a trilha do DQ, de pedir ajuda, de dividir angústias e medos e retomar a vida após um período de depressão. O suicídio é a quarta maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos aqui no Brasil e a segunda entre meninas de 15 a 19 anos. Os casos têm aumentado não só nessas faixas etárias aqui no Brasil e também em outros lugares do mundo. E é preciso falar sobre isso. Segundo a OMS, o aumento dos casos nas Américas foi de 6% entre 2010 e 2016. Esta psicóloga, especialista em luto e suicídio, lembra que todos passamos por momentos difíceis e que não damos atenção devida à saúde mental. O mais importante é as pessoas entenderem que o suicídio é consequência de uma ou mais doenças mentais. Ninguém escolhe se matar conscientemente. A pessoa está com a consciência alterada e então ela toma aquela decisão sem saber exatamente o que ela está fazendo. Enquanto a gente não desmistificar as doenças mentais, a gente não consegue trabalhar o suicídio. Quem trabalha com saúde mental garante que o suicídio é previsível e pode ser evitado a partir da leitura adequada de sinais. Este psiquiatra trabalha em um projeto que se valeu dos textos da escritora inglesa Virginia Woolf para mapear estes alertas. Com recursos de inteligência artificial, um algoritmo identifica mensagens que remetam risco. A ideia é que no futuro o recurso possa ser usado em um aplicativo capaz de analisar as mensagens de WhatsApp e em redes sociais. Esse algoritmo teve uma acurácia de 80%, ou seja, em 80% dos casos ele acertava qual era a carta que estava associada à tentativa de suicídio. A Virginia Woolf foi uma romancista que morreu se suicidando, ela se suicidou, ela tinha transtorno bipolar e tentou suicídio várias vezes durante a vida dela. E a gente pegou e fez então esse relato de caso da Virginia Woolf, mostrando o potencial dessas técnicas de análise de texto para prever a tentativa de suicídio. O aplicativo Tá Tudo Bem já está disponível. Ele funciona como uma ferramenta de auxílio para a prevenção ao suicídio, além de informar sobre o tema e desmistificá-lo. Tereza reforça que vivemos dias de superficialidade e individualidade, e que é preciso, com o apoio das tecnologias, um olhar mais sensível sobre o outro. Quando a gente olha um aumento significativo na faixa etária de 10 a 14 anos e entre os idosos acima de 79 anos. Então isso chama muito a atenção, né? Primeiro o que acontece com os nossos idosos em termos de cuidado, né? De suporte social, de afetos. E o que acontece com as nossas crianças de 10 a 14 anos que já começam nessa faixa etária tão precoce a pensar na morte como uma solução para a dor. Porque, na verdade, nós estamos falando disso, né? De uma saída para lidar com dor. Suicídio como saída para lidar com as suas próprias dores. Segundo a OMS, é uma questão global de saúde pública que deve ser vista por todos, pelos governos e por todos. E aí